Eu posso chamar o conjunto dos itens de 21 a 43, exceto os itens 25, 26, 41 e 42, porque serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 19 de novembro. Primeiro, indago se tem algum item a ser destacado do bloco, não havendo submeto à votação, então, o bloco, compreendido os itens 21 a 43, exceto os itens 25, 26, 41 e 42, que já foram destacados. Submeto à votação, portanto, do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens relacionados ao bloco. Também voto com os itens relacionados ao bloco, com exceção daqueles que já foram deliberados. Também voto pela aprovação do bloco. Sendo esses os últimos itens da pauta, declaro, então, encerrada essa reunião público ordinária da diretoria. Boa noite a todos. Boa noite.